Oi, pessoal! O vídeo de hoje é sobre análise de risco. Risco é um tema super falado, mas poucas pessoas sabem pra que serve e o que realmente é. E ele pode ser usado em várias áreas. Pode ser na sua vida pessoal, podemos usar análise de risco pra política, pra economia, é muito comum na área de investimentos. Mas é importante a gente conhecer, entender, e eu vou explicar isso, o que é risco e pra que serve. Como sempre, não esqueçam de seguir o meu canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho pra quando eu postar vídeo novo você receber a notificação e compartilhem com seus amigos. Eu vou começar do mais básico, que é a definição de risco, análise de risco. O que é risco? Risco é sobre o futuro. Se a gente só tivesse que lidar com o presente, nós não teríamos que falar sobre risco. Você tem uma diferença de eu falar o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que pode acontecer. O que pode acontecer está lidando com possibilidades, probabilidades. É diferente de eu ter certeza que vai acontecer alguma coisa e é diferente de eu estar vivendo no presente alguma coisa. Então, risco é sempre sobre o que pode acontecer, é sobre o futuro e uma possibilidade de futuro. Por isso que a definição de risco, ela engloba dois conceitos básicos, que é probabilidade e impacto. Probabilidade do quê? A probabilidade é um braço da matemática que estuda fenômenos randômicos, ou seja, possibilidades de algo acontecer. A gente pode simplificar a probabilidade de zero e um. Uma coisa tem zero probabilidade significa o quê? Que ela não vai acontecer. Um, que ela vai acontecer com certeza. Só que entre o zero e o um, existe um universo de possibilidades, gente. Então, quando eu falo de probabilidade, risco é sobre probabilidade, ou melhor, risco é a combinação de probabilidade mais impacto, eu estou dizendo que existem chances de coisas acontecerem e parte da análise de risco é descobrir qual é a chance, qual é a probabilidade daquele evento acontecer. Eu tenho que estudar e olhar nesse zero e um até onde aquilo pode ter certeza. Como é a análise de um risco ou de uma possibilidade, eu nunca vou ter certeza, senão eu não preciso estar no campo da análise do risco, eu simplesmente estou no campo da certeza. Ou seja, análise de risco ou risco é sempre sobre incerteza. Uma incerteza calculada ou mensurada ou imaginada. Eu estou tentando conceber qual é o tamanho dessa incerteza. O que é o impacto da definição? O impacto é o tamanho daquele evento. É um evento pequeno, é um evento minúsculo. Você não faz análise de risco para qual é a chance de você tossir hoje. Tossir não é importante, eu não tenho um grande problema. Claro, se você começar a tossir todo dia, você vai estar doente, aí talvez você comece a se preocupar com aquilo. Mas pequenos eventos com impactos minúsculos não afetam e não produzem ou não necessitam de nenhum tipo de análise. Você vai se preocupar com o impacto quando o evento já começa a ser substancial. E aí dependendo do tamanho do impacto desse evento, você vai precisar de decisões ou de medidas mais cautelosas. Às vezes a probabilidade ou a chance daquele evento acontecer é pequena. Mas se ele acontecer, o impacto é gigantesco. Por exemplo, uma guerra atômica ou a explosão de uma bomba atômica. Não tem uma probabilidade alta disso. Apesar que tem uma discussão interessante se a probabilidade de uma guerra nuclear está aumentando ou não. Quando a gente fala de uma probabilidade baixa, mas o impacto for muito grande, isso vai provocar medo, reações adversas nas pessoas, os governos, as autoridades, instituições, lideranças vão ter que tomar providências. Porque mesmo que a chance seja muito pequena, uma vez que aquele evento aconteça, ele pode ser destrutivo. Então, às vezes eventos têm probabilidades maiores, mas o impacto não é tão grande. Essa é uma discussão importante que a gente está vendo sobre o coronavírus. Qual é a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade é o impacto da história. Mas e qual é a probabilidade disso se espalhar muito rápido? Então você fica o tempo inteiro mensurando a probabilidade com o impacto. Eventos de impactos muito altos, mesmo que sejam probabilidade pequena, vão provocar reações duras. Porque existe um risco ou uma consequência muito grave daquele evento. O uso da palavra risco, dependendo do ponto de vista, ou da disciplina, ou do universo que a gente tiver, ele tem a sua própria, não definição, mas o seu próprio jargão, o seu próprio vocabulário e o que é importante. Então, se a gente falar de, por exemplo, risco no mundo dos negócios, você tem alguns tipos de risco que são associados com o mundo dos negócios. Aí pode ser um risco de liquidez, que é você não ter dinheiro em caixa para girar a operação do seu negócio. Pode ser um risco de crédito, ou seja, você não receber o dinheiro de quem está te devendo. Você pode ter um risco operacional. Existem uma série de riscos associados, quando a gente fala desse termo, no mundo dos negócios. Risco, normalmente, no mundo dos negócios também é visto de uma forma positiva. Porque, supostamente, quanto maior o risco, maior a recompensa. Então, se você está num negócio de alto risco, tá bom, ele é difícil de dar certo, mas se ele der certo, a recompensa vai ser muito maior. Porque a ideia de risco dentro do universo financeiro é, quanto maior o risco, maior o retorno que eu tenho. Portanto, coisas de alto risco podem me dar resultados muito positivos. Óbvio que a gente estiver falando de morte, você não vai ter essa visão de quanto maior o risco, maior a recompensa. É o contrário. Quanto maior o risco de eu morrer, pior é o mais eu perco. Então, é importante a gente entender quando que nós estamos usando esse termo, ou em que ambiente que você está falando de risco. Se você estiver falando no mundo dos negócios, saiba que tem uma lógica, que aí, quanto mais risco, mais retorno. E as pessoas buscam altos retornos, ou seja, eu quero botar um dinheiro ali e tirar o máximo que eu puder. Vai ter mais risco. Se você está disposto, você vai ter uma recompensa maior. Menos risco, mais segurança, uma recompensa menor. Mas se a gente olhar isso para o ponto de vista da morte ou de risco de vida, a nossa percepção já vai ser bastante diferente. Hoje em dia está cada vez mais difícil analisar o risco, ou seja, prever o futuro, ou dizer com precisão qual a probabilidade de uma coisa acontecer, e mais ainda, qual é o tamanho daquilo que vai acontecer. Tem vários fatores de como que a nossa vida está organizada, ou a sociedade se organizou, que fazem isso ficar mais complicado. O primeiro é a interdependência. Ou seja, eu cada vez menos consigo ser sozinho e autônomo. O meu negócio, o meu país, a minha vida, ela está conectada de muitas outras pessoas. Então, a multiplicidade de fatores que eu tenho que perceber ou entender na hora de prever alguma coisa é muito grande. Então, tem muita incerteza. Quanto mais incerteza, mais difícil é de eu entender que cenário que eu estou lidando. E aí, como é que eu vou prever o futuro com tantas variáveis, tantas incertezas? Então, tudo isso faz a análise do risco hoje ficar mais complicado e mais difícil. E talvez aí tenha uma explicação de por que nós temos tantos erros. Erros de tudo quanto é coisa. A previsão do tempo fala que é isso. A pesquisa eleitoral disse que ia acontecer aquilo e não acontece. E assim por diante. Então, as nossas previsões estão limitadas, porque tem muitos fatores afetando o que pode acontecer no futuro. Isso pode fazer vocês perguntarem, mas então, René, é possível eu prever o risco, fazer uma análise de risco? Tem um grupo de pessoas que viram e falam assim, claro, eu tenho capacidade, ferramentas, tecnologia, dados, teorias que vão me ajudar e eu consigo com precisão indicar o que vai acontecer. O outro extremo da opinião, do ponto de vista, vai falar o seguinte, imagina, você não tem controle sobre o que acontece, são tantas variáveis, é tanta loucura, não tem como você prever nada. Óbvio que a realidade não está nem em um extremo nem no outro. É no meio do caminho. Tem coisas que nós vamos ser bem eficazes na previsão e tem outras que a gente pode achar que nós vamos prever isso. Inclusive, eu vou falar disso em um outro vídeo, que é a ideia do cisne negro, o Black Swan, que é sobre isso, esses eventos imprevisíveis ou inesperados que a gente acha que não vão acontecer e acontecem. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas vou voltar nele em um outro vídeo. Então, a ideia é que nós temos que saber das nossas limitações. São muitas variáveis, tem muita informação para ser processada no mundo. Tem fatores que a gente desconhece e nossas previsões não vão ser bem sucedidas. Por outro lado, não dá para dizer que nós somos totalmente perdidos e não conseguimos saber nada que vai acontecer. A gente já acumulou conhecimento suficiente, a humanidade já tem conhecimento suficiente, nós temos várias ferramentas sofisticadas, computadores, modelos, análises históricas de dados, história documentada, para recorrer a tudo isso como uma fonte de análise e nos dar previsões bem precisas. Então, não é nenhum nem outro. Cautela aí sobre a ideia do que você pode prever, mas é possível prever muita coisa. A disciplina que cuida dessa análise de risco, ou a que vai cuidar de você lidar com risco por si só, é a gestão de risco. E aí é um gerenciamento, uma organização. Quando você fala de gestão de risco, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar, estruturar, avaliar e priorizar. Então, a primeira etapa é você identificar. Você tem que listar quais são os riscos, quais são os potenciais eventos ou coisas que vão acontecer e que podem ser um problema ou podem ter um impacto para você. Depois você vai estruturar, ou seja, você vai organizar. Isso é o quê? Isso é um risco ambiental? Isso é um risco financeiro? Que tipo de risco é esse? Você organiza essas coisas. A próxima etapa é avaliar, avaliar cada um dos riscos. Então, você vai olhar e falar assim, não, esse risco aqui é muito sério ou ele é pouco sério para mim. Aí você vai olhar para a probabilidade e para o impacto. A gente volta para a ideia de probabilidade e impacto. E por fim, uma vez que você organizou e fez toda essa análise, você vai priorizar. Priorizar o quê? Aqueles que você tem que lidar. Ah, e o que é lidar? Aí sim você precisa mitigar ou diminuir a possibilidade daquilo ter um efeito negativo para você. O problema disso tudo, gente, é que tem uma dinâmica paradoxal nessa história. Porque quanto mais longe você está do evento, menos informação ou pistas você tem que aquilo vai acontecer. Lembra, risco é sobre prever o futuro. Então, imagina o seguinte, eu estou aqui, estou no World Trade Center, estou no prédio das Torres Gêmeas em Nova York, e aí eu olho pela janela e eu vejo um avião lá longe. Um avião voando lá longe, normal. Tem sempre aviões voando lá longe. Aquilo não me dá nenhuma pista que tem nada de errado. Então, não preciso tomar nenhuma precaução, não preciso agir, não preciso fazer nada. As evidências que eu tenho não me mostram que eu terei um problema. Eu olho meia hora depois, o avião está mais perto. Tá bom. Estranho, mas não tenho evidências suficientes que tenha alguma coisa errada. Dez minutos depois eu olho, o avião está muito perto. Só que aí eu estou muito próximo do evento acontecer. E o meu tempo de resposta está muito curto. Ou seja, o problema da análise de risco é para eu ter evidências mais concretas e precisas sobre o que vai acontecer, já está muito perto da hora do evento. E aí eu tenho menos tempo para reagir. Na verdade, eu não vou agir, eu vou estar reagindo uma vez que o evento aconteceu. E aí eu não consigo me precaver. Então, o problema de análise de risco é que você quer ter certezas, você quer ter provas que aquilo vai acontecer. Só que as provas só vêm conforme você vai chegando próximo da hora do que aquilo vai realmente acontecer. E aí você olha um minuto depois, o avião está se chocando com a torre, só que aí não dá mais tempo de você ter evacuado o prédio, por exemplo, e salvo a vida de milhares de pessoas. Levando em conta esses desafios, a gente parte para a próxima etapa da análise do risco, que é lidar com o evento, ou seja, mitigar o impacto daquilo que vai acontecer, ou que pode acontecer. Então, nós temos as estratégias de mitigar o risco, ou seja, aliviar, diminuir, sanar, se proteger do risco. E você tem basicamente duas medidas. Você tem medidas de prevenção e medidas de precaução. As medidas de prevenção, elas focam em eliminar a causa do risco. Então, vamos supor, se eu sair de casa, corre o risco de eu ser assaltado. O que eu faço? Eu não saio de casa. Eu elimino aquilo. O que seria uma medida de precaução e não de prevenção? Precaução é eu vou tentar aliviar caso aquele evento ocorra. Então, caso eu, saindo de casa, seja assaltado, eu vou tomar medidas para aliviar ou tentar diminuir as chances de que aquilo aconteça. Eu não estou eliminando por completo, porque eu vou sair de casa, mas eu saio de casa cauteloso, sem meu celular, enfim. Eu presto atenção no que eu estou fazendo para que eu não seja... não corra os riscos ou os danos daquele evento. Qual que eu devo usar? Prevenção ou precaução? É impossível eliminar tudo. Então, não dá para eu dizer que a prevenção pode ser usada a todos os momentos. Ah, simplesmente eu tenho que sair de casa, porque eu preciso ir na farmácia, ou eu tenho uma reunião, ou eu tenho que trabalhar, ou eu tenho que fazer aquela viagem para algum lugar que não é seguro, ou que está acontecendo algum tipo de revolução, sei lá, uma guerra, uma instabilidade social, ou tem uma doença naquela cidade ou naquele país, coronavírus ou sei lá, qualquer outra coisa. Então, tem horas que não adianta você imaginar que a prevenção é possível. E, então, você adota a precaução. Ou seja, o ideal é que você use os dois. Tente adotar as duas estratégias o tempo inteiro. Essa é a melhor medida de mitigar riscos. Bom, eu fui lá, mitiguei os meus riscos, fiz tudo o que eu podia. Aí, eu ainda sobrei com um tanto de risco, mesmo depois que eu fiz tudo isso. Existe uma outra estratégia, que é transferir o risco para alguém. Vocês têm ideia do que significa transferir o risco? Seguro. Seguro é uma transferência do risco. Você tem um risco de o seu carro ser destruído. Você transfere isso para a seguradora e ela vai cuidar daquilo. Claro, você paga um pouco. Mas você não paga o valor total do roubo ou da destruição do carro. Você paga uma parcela pequena. Se acontecer alguma coisa, ela é que vai cobrir. Ela trabalha com a probabilidade daquilo acontecer. Aliás, a ideia de seguro está totalmente conectada com análise de risco. Não existe seguradora que não fica calculando a probabilidade de eventos acontecerem e quais são as consequências desses eventos. E é assim que eles calculam o valor, inclusive, das apólices. Então, imagina o seguinte. Você transfere o risco para a seguradora. E se aquilo acontecer, o problema ou o custo, no caso, é dela. Claro que nem todas as coisas são quantificáveis e resolvíveis com custo. Se você perder a vida, até existe seguro de vida, mas você só vai ter um reembolso financeiro daquela tragédia. Você não vai conseguir trazer de volta. Então, não tem como transferir a vida. Você pode transferir as consequências financeiras que a perda da vida vai trazer. Em bens materiais, é mais fácil você transferir quase que por completo o seguro. Sempre vai ter um apego emocional com aquele bem que você tem e isso também não vai ser sanado. Não existe transferência disso. Existe transferência da perda do bem ou da perda econômica. Nesse caso, é onde o seguro entra. Você olha para toda essa situação. Então, você foi lá, organizou, avaliou, priorizou, estruturou. Depois, você mitigou. Ainda assim, você foi lá e transferiu o resto do risco que existia, fazendo um seguro. Mesmo assim, ainda sobrou um risco residual. E aí? O que você faz? Aí você toma uma decisão de custo-benefício. Vale a pena eu fazer isso daqui? E ainda assim correr esse risco de dar tudo errado? Ou de eu perder isso ou aquilo? Você tem que saber o que você vai perder para tomar essa decisão. Tem uma parte interessante sobre análise de risco que ela não tem nada a ver com esse mundo financeiro, seguro ou bens materiais, mas ela tem tudo a ver com a política. E as instituições que cuidam disso são instituições que todo mundo está sempre interessado, curioso, que despertam o interesse e a curiosidade das pessoas, que são as agências ou serviços de inteligência. A função de um serviço de inteligência, de uma instituição de inteligência, de um país, é prever o futuro. Prever quais são as ameaças, de onde vai vir o próximo ataque, de onde o meu inimigo vai tentar se sobrepor a mim. Então, serviços de inteligência são nada mais, nada menos do que grandes instituições de análise de risco e tomadas de ação para mitigar o risco. Esse é um lado mais interessante da análise de risco que tem a ver com a política. E num outro vídeo eu vou falar para vocês disso, que é o risco político. E aí envolve muito do trabalho do que os serviços de inteligência fazem, por exemplo. Resumindo, pessoal, eu falei de análise de risco, mas comecei pelo básico, que é explicando o que é risco. Essa palavra toda hora é usada, as pessoas falam muito disso. Ela é super importante numa sociedade que precisa prever o que vai acontecer. Cada vez mais nós necessitamos ter segurança e só a análise de risco, só o risco pode fazer isso. Expliquei para vocês que risco é probabilidade mais impacto. Falei um pouco de como organizar, começar a tentar gerir esse risco. E aí tem todas as etapas para fazer isso. Por fim, mitigar as dificuldades que envolvem a mitigação do risco. E curiosidades sobre o vocabulário, os termos de risco. São diferentes em cada ambiente ou cada mundo que a gente olha. Então, fique ligado que vão ter outros vídeos aí que eu vou falar mais sobre isso. Esse assunto é super útil para a sua vida pessoal, financeira, política e várias outras áreas interessantes. Não esquece de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para quando eu postar vídeo novo você receber as notificações. E, obviamente, compartilhar com seus amigos para o canal continuar crescendo. Toda semana tem vídeo novo, uma aula diferente, um tema diferente aqui comigo, o professor Roque. Valeu! Tchau!